Música Alegria Caxambi, nota 10 do carnaval Fala galera, meu nome é Guilherme Cauã E hoje eu vim entrevistar o nosso mestre Machini Professor de grandes casais de mestre Sala e Porta Bandeira Venho aqui perguntar ao Machini E aí Machini, como está sendo o novo posto de mestre Cerimônias da Almoçidade Independente de Padre Miguel? Olha só, para mim não é nada difícil Porque a Cristiane Caldas, ela foi a minha aluna desde os 8 anos Aí ela rodou em várias escolas e hoje tive o prazer de ser apresenteado Para poder voltar a ensaiar ela e apresentar ela Para mim vai ser de muita emoção passar com esse casal maravilhoso Sim E outra pergunta E a equipe Machini, como é que está trabalhando nos ensaios? A equipe toda? Falar um pouquinho da galera aí Veja bem, a nossa equipe é dividida em 76 pessoas Sendo que o seguinte, durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta Nós temos plantão, vem sempre cinco pessoas em cada plantão E quando tem bateria, vem sempre dez, doze pessoas E quando chega no sábado em Saiteco e domingo em Saiteco A equipe vem todas divididas no Samboramo todo Graças a Deus está dando certo Então tá bom, estamos terminando mais uma entrevista aqui Com o nosso mestre Machini Então é isso Vamos começar essa série de entrevistas Estaremos futuramente entrevistando mais personalidades do samba Muito obrigado Meu nome é Guilherme Cauã E a alegria Caxambi, nota 10 de carnaval E a alegria Caxambi é envolvido